A palavra de vida eterna do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 21 e versículos 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ele se deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e nós põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu e a sua ruína foi completa. Caríssimo irmão, caríssima irmã, dentro do ambiente da primeira semana da... Volta aí, começar. É dor. Volta aí, vai. Aí pega da virada. Virada. Da virada, Marco. Da virada, viu? Irmãos e irmãs, na primeira semana do Advento, nós refletimos sobre a entrada de Jesus à sua chegada, à vida de várias pessoas e acontecimentos. O Senhor, quando entra na vida de alguém, Ele transforma profundamente os corações e as práticas. O texto que acabamos de ouvir é do finalzinho do Sermão da Montanha. Sermão este que começou com as bem-aventuranças no início do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus e vai até o capítulo 7. E hoje, Jesus fala da solidez da casa de nossa vida. Às vezes a gente fica pensando muito na importância da casa e nosso Senhor coloca a insistência no alicerce dessa casa. Construir sobre a rocha. O que significa construir sobre a rocha? É construir sobre a graça e sobre a palavra de Deus. Não construir sobre os nossos limites ou as nossas eventuais pretensões. Edificar a nossa existência sobre o amor de Deus, sobre a sua palavra. Aí nós poderemos enfrentar todas as dificuldades que possam acontecer. O Evangelho, no finalzinho do Sermão da Montanha, tem um acréscimo que não consta da leitura que ouvimos agora. Que as pessoas ficavam encantadas com o que Jesus ensinava, justamente porque ele ensinava com segurança e não como os escribas, não como as outras pessoas. Mas a sua palavra que está nos três capítulos do Sermão da Montanha, 5, 6 e 7, essa palavra é portadora efetivamente de vida para todos nós. Por isso que nós dizemos que ela é palavra de vida eterna. O Evangelho